O carnaval está chegando, mas quem tem um convite todo especial é o Frei Antônio, que vai falar da programação de carnaval da Igreja Católica. A paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Rolim de Moura, oferece este tempo de espiritualidade para você viver o encontro Água Viva, com este título, 2019, Deus nos amou primeiro. Então, é um encontro de louvor, encontro de cura e libertação, ou seja, curar os males da nossa vida, os males, o pecado, para que nos libertemos das coisas erradas e entremos no caminho de Deus. Também louvor e a Santa Missa. Então, o evento vai acontecer do dia 2 a 4 de março, Então, começando às sete e meia da noite, vai ser aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Igreja Matriz, também vai acontecer o Água Viva para Crianças. Então, tem um espaço reservado, sábado, o horário das 14h às 17h, das 2h às 5h da tarde, e você tem este espaço de tempo na sua vida para preencher com coisas sadias, coisas saudáveis. Então, você também é convidado a trazer um quilo de alimento não perecível. Então, o gesto de caridade, fraternidade para os que precisam. Então, água viva para que possamos viver a espiritualidade, para que possamos viver junto com os irmãos a nossa fé, para que possamos louvá-lo, agradecer a Deus pelas coisas boas que Ele sempre nos concede. Você é o nosso convidado.